Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo aqui, nesse vídeo eu estou ensinando como vocês podem ativar o modo escuro aqui no seu Samsung Galaxy A24 Primeiramente você pega, acessa as suas configurações Acessando as suas configurações você vai pegar e vai descer um pouco até a opção de visual Clicando na opção de visual você vai ter aqui em cima o modo claro e o modo escuro Nosso intuito é estar colocando o modo escuro Certo? Então a gente vai estar clicando e vai estar adicionando o modo escuro Ah Matheus, mas o modo escuro ajuda no aparelho? Gente, ele ajuda muito na questão da economia do aparelho Se a bateria do seu aparelho vai estar economizando mais Ele ajuda também no descanso da sua vista para você que não utiliza muito o celular Ele já está muito no descanso da sua vista e também ajuda na... Também ajuda na questão de vários aplicativos também que entram nesse mundo Que começam a economizar bastante bateria Mas é basicamente esse vídeo pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui Não se esquece de deixar aquele like para dar aquela gente para inscrito no canal Até o próximo vídeo pessoal, valeu e tchau Tchau